Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é a casa de Dona Terezinha e Serrufim. Bom dia Dona Terezinha, tá na luta? Bom dia pessoal, tô por aqui, tô de bruxa de frio, porque ainda tô com frio. Eita que maravilha, Dona Terezinha cuidando da sua luta, Seu Pedro Jacó chegou por aqui também, já tomou um cafezinho, Conversando mais Lola, vamos falar com Seu Pedro nesse dia bonito e especial. Bom dia Seu Pedro, bom dia, tá bom? Tudo bem? Tá aí conversando um pouquinho mais Lola, é, mas Lola, Vem tomar um cafezinho aí, mas o Matuto, né? Maratão de Rufino, isso Seu Pedro, muito obrigado pelas visitas, viu? O dono do canal, é, vou falar agora com Lola, meu irmão, rapaz solteiro, Tudo bom Lola? Tudo bom, solteiro. Graças a Deus, tava conversando um pouquinho aí, mas Seu Pedro, Senta um pouquinho aí pra nós entrevistar vocês dois. Onde é que você vai, ô, irmão? Vou já na rua, irmão, em Venejã. De novo? Eita, rapaz. Eu vou morar em Venejã. É, né? Todo dia eu tô em Venejã, Pedro. Eu acho que você tem uma moiva lá, viu? Tem uma moiva lá, viu? O senhor vai estar benedito lá em São Paulo, Eu não sei se o nome da cidade que ela mora, é benedita, não falo com ela. É mesmo? Eu acessei nós direto, eu gostei muito de Pedro Jacó, é fã de Pedro Jacó, que ela disse. Quem? Benedita. Eu esqueci o nome da cidade de São Paulo. Então ela fala no Facebook, né, com você? No Zap. No Zap? É. Coisa boa! Eu disse que Pedro Jacó é muito fã de Pedro Jacó. Hã? É. E a cada vez com eu? É muito fã, gosta muito de Pedro Jacó, benedita. Pois é. Que coisa boa, rapaz. Tá vendo, Seu Pedro? É, pois é. Tá longe, Pedro. É. É, tem uma musguinha que inventaram por aí, que é mesmo assim. Batedor de tijolo, dançador de forró. Quem é essa autarquia, meu amigo? É Pedro Jacó. Que coisa boa, Seu Pedro de Jacó. Um dia bonito e especial. Eu acordei agora, já vi o senhor chegando, mas Seu Rufino, né? O senhor sabe, né, que Seu Rufino é teimoso, né, rapaz? Dona Terezinha, vai contar o que foi que aconteceu ontem com o Seu Rufino. Vamos contar, né, Dona Terezinha? Dona Terezinha, ontem quando eu cheguei, a senhora estava meio preocupada, né? Mas como foi? Não, é porque ele saiu uns seis e meio para a roça, entendeu? Eu vi o Jai, eu vi o Jai. E deu onze horas e ele não chegou. Aí, quando chegou o monarca e disse, né? O filho estava perdido na roça, sem saber da estrada. Aí, Loro foi e encontrou ele lá na linda do trem. A Zabeia Italiana botaram nele. E ele correu, correu e a Zabeia atrás ainda fermoou ele. Aí, quando chegou lá na roça do vizinho, aí ele pulou a cerca e quando saiu correndo, caiu lá no meio da roça. Eita. Não é nem coisa de rir. Mas ontem ele se livrou mesmo, viu? Outro foi um livramento na vida dele, né? Foi, foi um livramento. Então, mas o certo era, ele não está andando nesses matos, ele não tem o que buscar nos matos. Mas ele disse antes, depois que ele chegou, ele disse que faz é o que quer e vai para onde quer, que ninguém não manda na vida dele. Então, vai, eu não vou dar conselho mais, ele se vê. Teimosinho, viu? Teimoso. Pois é. É danado. Seu Pedro, deu uns conselhos a seu amigo, seu Pedro. Teimoso. Vamos lá, né? Amiga, é teimoso, né? Toma não. É teimoso mesmo. Quer ver quando ele, ele foi buscar um galão d'água, né? É. Quando ele chegar agora, o senhor dá uns conselhos. Mas, no fim, não anda assim não, a sua visão é pouca. Para poder, é perigoso andar nesses matos. Pois é, eu ando assim, mas ando com medo. É. Porque se você já vê, eu botar nele, eu me como. Não corre mais, né Pedro? Como? Não corre, né? Não posso correr. É verdade. Ando devagar, né? É verdade. A fortuna é que eu nunca topei um enxame. É verdade. Onde é ali, viu? É, senhora diz. Está enxergando? Até eu ter medo de abel também, Pedro. Enxergando no galão? Até eu ter medo de abel. Abel matou qualquer um. Entendi. Esse negócio é matar qualquer um. Desça, pai. Graças a Deus. Ó, neguinho correu pro açudinho. Salim diz que não se passa mais nada, não. Ele pode fazer o que ele quiser. Diga, você quer, filho, desiste e eu. Não, é porque a paciência do dentro está pouca, pai. É muita luta. Para de lutar com ele. Salim está ficando doido. Ai, ai. Luta aqui, doido? Eita. Fala, amigo Rufi. Pode dizer. Eu estou andando assim, mas estou com medo. De que? Não, não faz medo, não. Você quer morrer ligeiro, vai lá em minha roça. E bateu lá no pau que está rachado as abelhas. Aí você morre ligeiro. Ontem eu andei morrendo. Tu desejei esse mar, eu? Não, se você quiser morrer. Eu não estou desejando mar, não. Não dá ninguém. Ele já na estrada. Eu quero que você abriam 100 anos. É? Eu vou ser dos caboclos da Serra do Mão. Do Arapuá. Do Arapuá. Do Arapuá, é? É. Pois é. Senhora do 100 anos. Pois é. Eu não disse o seu avô aí, o pai disse isso, Pedro? Pedro de Leão? Sim, foi mexer a farinha, não aguentou, porque é a idade. O velho mexeu, não? Não. Não, ele disse, não, sim. Isso aqui não dá para mim, não. Eu vou mais uma pessoa para mexer, que eu não aguento mais, porque é a idade, a idade. O velho Pedro de Leão, não era? É, Pedro de Leão. Tudo é com o seu, hein, Luco? Com o seu. Eu não vim as costas. Na terra? É, na terra. Ela disse que aquilo aí, sabe o que foi? Sim, não. Eu procurei, se eu peguei, o que foi? O meu filho tinha que ver, eu brincava mais com a gacete de campeão. O caba, você fez um tiro aqui, eu cuidei e sarou e ficou o lombino. Foi? Foi, foi. No tempo do cangá. Pois é. Não, é verdade. É, não, o senhor acreditando, não estou já provando. É, esses antigos aí, eu lombino na testa, não era? Aquilo era o que? Seu avô, você ia estar com 80 pontos anos. Pois é. Aí, seu homem, seu público, ele tinha 200 anos. Tinha. É. 200 anos. É, aguenta, Língua. Se a mãe agora foi atrás do ombro, vai ter que ir lá no cadeado. Lantiado não tem o que fazer, se a gente não está mais ligando para ele. Então, seu Pedro Jacó, o seu avô ainda conheceu o Lantião? Conheceu. Conheceu, não, brigou, mas os cabas dele me tiram. Ele não me diz. Ele não me tirou os notas. Perdi o Lnião. É, caba da Serra do Arapuá, é mastrodo. É caba valento. É valento, é. O nome dele era Pedro Julião, né? Pedro Julião, Pedro Julião não, Pedro Ventania. Jacó, seu pai falou para mim, o nome dele era Pedro Ventania. Jacó, seu pai. E o velho meu amor era baixinho, né? Era baixinho. Era baixinho. Era baixinho. Nem vou ser assim. Mas se o filho conheceu ele, ele mexeu o farinha aí, não aguentou não. Era gente boa. Agora eu volto ali, eu vou botar aquela água de coco, uma trampa água de coco. Vai que eu tomo coco, mas ainda é eu. Então, eu vou secar o barulho. Ele vai secar. Pedimos aos inscritos do canal para deixar um joinha, para interagir com nós. Não é, seu Pedro Jacó? Verdade. Eita, dona Terezinha, no final, vai mandar alô para o povo? Então, vamos aguardar o alô daqui a pouco. Vamos aqui acompanhando aqui, seu Rufino, mas seu Pedro Jacó. O programa é muito simples, é popular demais, mas é do sertão, é o repórter Matuto. É, olha. O repórter Matuto que esteve na casa de Irmã Nova ontem, em Cachoeirinha, tive um meio café na casa do seu libano, mas dona Sebastiana comemos bolo de caco. Bolo de caco? Bolo de chapéu de cego. É? Comeu? É. Só faltou eu dizer que é feito com farinha de trigo. Farinha de trigo com fermento. Meu chapéu é meu, homem. Hã? Eu não sou cego. Meu chapéu é meu. Mas, homem. Coi, dê. Outro diz orelha de velho também. Hã? Orelha de velho mesmo, a orelha de velho é feia. É porque tem umas sujeirinhas às vezes e a velha fica meio queimadinha, né? É, verdade. Olha aqui a casa que nós não derruba nunca, né, pai? Derruba. Hã? Quando ela se vai cair, nós derruba. Deixa cair. Vamos ver se nós arrumamos um dinheirinho para não ajeitar ela. Arruma não, é difícil. Não é difícil. É não, filho. É dinheiro, velho. Aqui, a casa que você rufina entrou com... Não é difícil para você. Entrou nessa casa com 22 anos. E para você também não é difícil, não. É difícil. É não. É que você tem um salário. Você cortou? Um salário. Hã? Eu tenho um salário só. Aí, um salário não é que nem dois salários não. Dois salários dá para levar, né? E eu tenho dois? Não tem não. O que que é eu? Você não tem de hoje é meu. Você desacouro. Olha, pega aí no maribone, pega aí na casa do maribone. Eu vou conversar com você para nós retirar a italiana na zaria. Nós vamos agora, se você quiser. Nós vamos agora. Nós temos que ajeitar a fumaça. Nós vamos lá no fogo. Quer tirar mais, mais eu? É? Tem coragem? Rapaz, nós chegamos lá, mãozinha, acender o fogo. Não, não. Olha, olha, uma ruma de Mato Verde. Foi de catingueira, foi de mameleiro. Eu duvido ela se espantar com nós. Não, olha, com fumaça. Quem aqui quer fumaça, homem? A bela. A bela vai correr. A bela vai correr. Pois é. Vamos fazer o canal, porque eu quero ir embora. Não, o canal está feito já. Vamos fazer o quê? Quando eu... O que você vai fazer de partida? Então, vocês são conhecidos há quanto tempo? Nós temos mais de 50 anos de amizade. Eu estou mentindo? Tu se criou aqui, homem, uns 70 anos, homem. Quando tu chegou aqui, eu tinha uns 7 anos, homem. Ela era miudinho. Ela era uma coisa de perda. Aí, seu Pedro vinha para casa de mãe neném, mais de patrinha? Ele foi daqui de São Vivaldo, maciço, sarafim. Cis preto. Cis preto. Trabalhava aí, era menino, nós trabalhava. Era nego bom, cis preto, não era? Era. Nego não, moreno. Moreno. Não pode chamar o nego, não é que é processado. Você sabe disso? Sim. É processado, não pode não. Pois é. Mas se esse preto era gente boa, não era? É. Se esse preto era. Gente boa nem era. Vamos acompanhar o seu Rufino, ver o que é que o seu Rufino vai fazer com essa cuia. Não vou dizer. Ei, essa cuia de cabaça. Isso aqui, isso aqui é, cabaça de quê? Pra feijão. Não, pra feijão não. Isso aqui é porque o povo agora não conhece cabaça. É. Eu vou lhe contar como é. Ele tá gravando no redinho. É. Cabaça no tempo. É. Cabaça no tempo era as moças. E hoje não. Cabaça é esse aqui. Cabaça no tempo era as moças, cabaça no tempo era as moças. Eu não tenho medo de pegar a luz com a rogada de você. Nós tem 60 anos de amizade, vamos pegar a luz. Mas é 60 anos. Hã? 60 anos. O que é? Quando tu chegou aqui eu me lembro. Tu era novinho. Ela é criança. Ela é criança. Ai, tua mãe, ela veio pra cá, passou uns tempos aqui, teu pai, aí teu pai achou muito pra eu morrinho. Como é o nome mesmo? A Luísa. Ih, sabe? Ela é a morena da Força. Fortona, né? Fortona, a irmã do Lácio Espírito. Irmão, gente boa. É, era. Aí, escuta, o seu pai inventou tomar cachaça e cachaça e a velha não aguentou. O Rojão? Não, o Rojão, aí foi obrigado a separar dele. Separou dele mais de água, mais de... A velha tinha capricho e vergonha. O povo do tempo tinha. Tinha. Aí os filhos tudo assim dele, né? Separou dele mais respeitou, né? É. É, a velha era assim. Não tem cava de fora? Não, ele trabalhava só pra beber, só pra beber. Não abusava ninguém, né? Não abusava ninguém, não. Bebia qualquer bebe, não pedia nada a ninguém, né? Ele não pedia uma dose a ninguém. Não, eu gostava de uma pessoa que ele não gostava. Era a polícia, chamava o macaco. É, né? E lá nos jogadores ouviam. Ele tava bebendo lá, aí o jipe se sabe aqui, o jipe ao novo encostado. Aí ele esfriu os macacos, os macacos caminharam pra prender, ele parou dentro do jipe. Dentro do jipe ninguém entrava. Não. Ah, tinha respeito. Ele entrou. Os antigos, os homens ricos, antigos, tinha respeito. Pois é. É, a polícia... E ele entrou dentro do jipe. A polícia não fazia nada. Aí a polícia arrancou. Arrancou o quê? Lá dentro não entra, não, rapaz. O jipe se sabe o nome daquele. Entrou, não. Aí... O homem era prefeito da cidade, né? É, o homem foi prefeito, foi tudo. Aí o... Aí a senhora dizia, ó, fica aí, você é meu, velho. Você é meu, pode contar aí o que você quiser. Sinto Serafim? Sim, você é meu, velho. Aí o menino... Diz-se na ruína da polícia? Foi o macacos. Diz, não, aqui quem manda é eu. Aqui nem é você se manda, não. Não era o sorriso. Aí ele foi embora. Ele deixou o macaco? Já gostou da lá, dizendo, macaco, velho, velho, quer dizer, eu tô no jeito de papai. Dormi, velho, nos graus. Era. E Cício tinha respeito mesmo? Tinha respeito. Era. Magão, né? Era. É, magão. E a tchau tá aqui, moça. Minha moça tá aqui. Cício de Serafim era gente boa, né? Era o filho? Era, era bom. É, pra família dele. Pois é. Vamos cuidar? Nós vamos começar, eles arrancariam a cor do jipe. Não que não. Hã? Nós queremos, as roupas eram do homem. É. Do homem de palavras. Pois é. Papai, vamos botar, vamos... Pois é. Vamos lá, vamos, vamos, porque nós vamos acompanhar pra nós rir o senhor trabalhando. Vamos botar no meu corpo. Vamos fazer o ruído. É. Tem que fazer. Nós andando, eu andando e eu andando atrás dele. Olha, dona Terezinha. Dona Terezinha tá toda bonita, toda rir. Pois é. Bom dia. 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 Lola já vai pra verdejante. De novo. Liga a bicha pra nós ver aí. Eee. 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 Ó. E pode dar um empurrão nela que ela pega. Não, não, não. Vamos levar nas costas. Aquela pastilha. A moto aqui sofre Hoje é de novo É Eu vou tirar dinheiro no dia 27 É Vou tirar dinheiro no dia 27, tá longe ainda Tá longe Mas chega ligeiro Se eu perder o tempo, tá passando muito rápido O dia amanhece Quando pensa que não é de noite E a gente não resolve nada O dia 27 vai cair no dia 4 Eu não olhei no calendário ainda Mas daqui a pouco mais olho, né seu filho É, que a moda não dá viagem perdida Não, não dá não Eu sou o meio É que a vida a gente Dá viagem perdida E eu quero ir pra dar a viagem certa E é Olha o meu aí É Rupi, você quer Cuidado 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 pra não cair, pai Aí dentro desse barreiro Cuidado Cuidado Essa água de coco Que o senhor falou É água de coco Ahn Vou levar pra botar nos costos Tá aparecendo Tá em preta a água Oi Tá poluída Eu vou aproveitar O que é essa lama? Essa lama é pra botar umas plantas E é? É levar pra você beber? O que é esse mal camarada teu? Nós temos 60 anos de amizade E tu tá deixando mal E eu? Não, mal, mal Eu não vou beber agora Vai beber? Eu tive a medo Nós bebi água de sete Hoje porque o povo chegou Tão granfino Tão granfino Tão granfino Ele é assim Nem nojento Eu vou dizer a pé de Julião Pode dizer Ele já morreu Pé de Julião Não faz isso Preto, não era? Era Ele era baixinho, não era? Baixinho Era baixinho E pegou mais o cangaço Não, ele saiu Mas ele trocou Tiro mais o lampião Ou mais a polícia? Trocou mais o cangaço Ahn Ele só chamava o soldado O macaco O véio, o véio, o véio Era a polícia O véio Julião Só chamava o Ah, ele foi volante, né? Era tudo isso aí Só chamava o macaco, né? Macaco chegaram O véio era a polícia Ele era, ele era Ele era o campeão Ele era a polícia, sabe? Eu sei Naquele tempo Tinha duas opções Ou entrava pro cangaço Só entrava, passei rolando Foi Ô, ô, filho Mas o Cicerafim tinha palavra, não tinha? Tinha Tinha Cicerafim, tinha que tavaro Os homens de verdejão É Cicerafim, tinha que tavaro Eles tinham palavras O que eles falavam em verdejão dela Ahn Hoje não Acabou se escorreu de verdejão Só ficou Só ficou Novo que não tem palavra Ahn Aqui eles homens tinham vergonha Hoje eles homens não têm vergonha não Não tem não Ó, Cicerafim também Aquele véio é o forte Também tinha palavra Cicerafim era gordo Era gordo Não lembra? Não, homem Eu lembro Cicerafim era E tinha carro, não tinha? Tinha Ele tinha um caminhão e um rito Era Era esse povo da verdejão antiga era rico Pois é Hoje não é rico esse povo É E tinha palavra E tinha palavra Tinha palavra Pois é Era Ontem vitalino só possuía onça Carro velho Ontem vitalino Ontem vitalino Carro velho Carregando fibra aqui para a usina dos Vera Vinha por aqui para essa estrada aqui O carro só veio a carregada de fibra para o Niso Vera Pois é E trabalha para os Vera Nós carros velhos O velho O Então os talinos Trabalhavam para os Vera Era Para o Niso Vera carregando fibra É Fibra de Caruá, né? De Caruá E o povo em cima da carga Antigamente como era Hoje eu duvido Você botar uma carga no carro Mas o povo em cima Antigamente não tinha justiça Não tinha nada Não tinha não E hoje tem estilo, né? Pois é Hoje tem Pois é Ela é bom demais Hoje o mundo tem dono Pois é Antigamente o dono era o fome Pois é Hoje tem governo, filho? Hoje tem governo, filho? Tem governo hoje? Hoje tem Pois é Olha o bordão do Lula aí Não, antigamente não tinha não Tinha não Era a tua Era Nós vivíamos Nós vivíamos à toa mesmo Era Todo mundo Pois é É verdade Eu fui para lá e não fui para lá O fim da porta passa as duas lá O porta é com uma negra só Olha uma negra aí Olha uma negra aí Essa animada não é comigo mesmo E é? Ela é velha não tem que comer de velho não Mas menina Não gosta de velho não? Não Não Mais um É para você que é velho É mais um Oxê É foco aí Oxê São bonitos É? Pois é São 59 reais Pois é Ô filho, você é com minha mãe? Com filho Já fez o vidro? Fiquei embora Estamos terminando, seu Pedro Vamos só olhar uma moia nas plantas dele Não é? E fala Fala Vai que iria fazer o vidro Mas eu digo que não posso Fala o cabelo dele Fala o cabelo dele Não é para cá Ele acorda Não olho não Vou sair E sair E sair E com sua máquina Morrer que Só para ouvir se o cabalhar É Eu estou mentindo Falando a verdade É isso aí Meu chefe Zé Maria está chegando aí Viu da Bahia Quem? Zé Maria Zé Maria? Zé Maria e José também Zé Maria e Maria José Pois é O que a gente está fazendo Um açudinho aqui É irmão Eu quero ver o buraco Um açudinho, hein? Eu quero ver o buraco Eu quero ver o buraco E moro no buraco Não está bom? Moro no buraco É, moro no buraco Mas rapaz Não tem nada não Aqui é a janela Do quarto Do Do quarto do rapaz Aí eu tenho que Esse pé de pronto É o quarto de pai mesmo É o do rapaz Eu não sou o rapaz? E é? Sou o rapaz velho O final do tamanho dos grossos por lá Está com uma cidade, menino Os rossos? Eu coxei aquilo Tão pequenininho Tu lembra? Lembra João Salu Com aquela loja Vendendo aquelas fazendas Quem é o João Salu? Eu conheci Compa no agudom Compa no mamona O velho João Salu Era Ele era da família aqui Do Da Da família aqui Do verdejante daquele velho Que era sargento Era polícia Do Moisés? Do Moisés Sargento Moisés Era Era Tido João Salu Era Tido João Salu É um velho direito Não era? Morreu Morreu sendo um homem Olha os grossos lá Mas não está com uma cidade? Está Está grande A máquina pega lá também? Pega Sabe o que é aquilo ali? Pega Sabe o que é aquilo ali? Ali eu tenho muito gente É de fora É Chegando Achando um bom lugar Que ali Ali você sabe Ali é uma BR Ali quem mora ali Tem carro toda hora Para viajar Tem Ali é uma BR Aí passou ali Mas a Madaria também está grande Madaria está boa Tá Mas você não conhece Madaria não Conheço Ela é Raimedal com os grossos Do jeito que fala Vai Raimedal com os grossos Aí passa a cidade Passa sim É Passa a cidade Raimedal Vem fazendo casa para cá Para cá você não vê lá É mas os grossos Os grossos eram pequenos E tá Olha o tamanho das Olha o tamanho das casas É Madaria só está tendo um negócio É Que o posto de gasolina Nunca é organizado para abrir É Nunca é organizado para abrir Não está não Não Começaram a reforma lá Mas não terminaram E ali merece o posto de gasolina Mas ali não É É uma dos dois lugares Que é grande Nos grossos não tem né Não Madaria tem mas não funciona É Pois é Mas não tem nada É Ó Esse pé de mandacaru Eu vou aguentar ele É porque Eu tive um problema aí Não Você derruba ele Não derruba a porra Eu vou Eu vou Passar essas travas Todinha e botar E depois botar a terra Para o rio do monte É Porque ele não caiu Não derruba ele não Não Aí é para ele fugir A maceca E a chuva cedo no sertão É É Mandacaru É É Tá vendo? Isso aí não pode Mas isso aí era Os prazeres de mariquinha É Os prazeres de mariquinha É Era Deixar meu irmão Você Vão secar Lá Que o deor pode secar Mas uma abacaru você Bota terra no pé dele e não deixa o bichinho cair Que ali é uma coisa linda É linda aí O Mãe Maria dizia isso? Dizia Aí tu faz os pedidos dela Não, o pedido que ela fez eu faço Hã? Eu faço Ninguém derruba? Não Derruba o que? A gente tá exalada Você tá enganado Hã? Vai fazer o morto Vou zelar Hã? Vou zelar Eu sei que o Júnior queria beber com o Mãe Maria Queria não quero Ela morreu mas eu quero Aí minha irmã me considerava É Era Ela me considerava é outra coisa Eu nunca cheguei lá Não precisou de uma coisa Daí Zé Quintinha Toda a vida teve E aí morreu tendo E deixou aí pro povo aí Aí Nem muito de boda aí Vão me pensou Me pensou Me pensou tudo aí Tudo aí é dela Tem gente assim Quem não nega nada que precisa Morre tendo E deixa pros outros Nunca faça Não faça não Agora Você quer ver O cabo é Cês Cês como um moinho Ele morre uma mamada Ele nega Um coitado que precisa Uma coisinha Não pode não Não pode não É por isso É por isso Não faça nada pra ele Pois é Quem Quem pede que precisa Quem pede que precisa Né? É Vamos dar Vamos dar A quem tá com precisão Né não? É precisão É Agora Só de quanto Agora O filho veio Que tá dizendo direito Que o Mário Mariquinha Morrou Na fartura Quem chegava lá Enchia o bucho Enchia Era Era Esse negócio lá Eu gostava de tudo De criança De velho De tudo Era Mariquinha Era É Mariquinha É Mariquinha É Mariquinha É Mariquinha Às vezes Mariquinha Ó Faltou um negócio Pra eu comprar Mariquinha O dinheiro Acabou Poxa meu irmão O que é que tu quer? Eu imagino O dinheiro É Serra de Real A idade Ele tá Olha Onde é que uma pessoa dessa É ruim É caridora Às vezes ir buscar feijão É Milho Ela diz Oxê meu irmão Leve isso aí Farinha Tudo Leve Pode lavar E se ela soubesse que tava faltando alguma coisa na casa da gente ela vinha deixar Vinha deixar Era barriga cheia Barriga cheia Deus Deus botou ela no lugar que ela mereceu Era com uma de ginuara Era com uma de ginuara Ginuara gostava dela É Estão lá Estão lá mas acho que ela não se vê não Não Aqui não É não Ó O céu é grande Rapaz que é no Brasil todo o céu É É Estados Unidos tudo É Só é grande Ninguém Quem morre não se vê não 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 Eu sei que o filho queria bem com uma irmã Queria não quero Ela morreu mas eu quero Ó Eu vou te dizer Duvidar um dia eu não ia lá duas vezes Uma vez duas Uma vez duas Uma vez duas Não Uma vez duas Aí ela pediu o filho Eu sei que eu vou morrer Mas não deixa visitar José não O velho de lento Eu disse não Eu visite direto aí Você visita Direto Todo dia né pai Tem dia que eu voltei a ver lá É Eu digo brincadeira com ele Eu chamo ele São José Quando ele vê pai ele fica mais animado né Fica animado Ah é ele conversa Como foi que ela disse? Não deixa ele visitar José não Porque ele vai doente Sem ruído Aí Eu chamei ele São José Quando chove Aí eu vou lá Dizem São José muito obrigado Vem boa Vem boa Vem boa Aí quando está chovendo São José e aí A chuva Acabou? Não Ela vai vir Ela vai vir Uma próxima E tu vai lá todo dia Se quiser morrer Eu vou ficar Assombrado Vai todo dia Vai ficar assombrado? É porque Mas nós Dizem muita brincadeira Com o outro Aí para que eu escute Quando é que tu vai nos braços? Eu digo Não eu vou qualquer hora precisar Não É para aquele lugar De que lugar homem? Ali aquele lugar Ali A do Porto da Casa de D. São Pedro né Eu digo É Não ali tem uma roça Ali Quando eu vou para lá Eu vou Eu vou arrumar roça lá José Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar De dia e de noite Eu estou no cemitério Aí Quando for Na hora do forro do cemitério Eu estou pronto Para não se amar as coronas Ele acha graça Mas a minha diga Ele pensa que é verdade Não é que é verdade Você morre Você vai trabalhar Depois de enterrar Acabou É Mas o fim Mas ele vai atacar Não Não é não Ali é a doença É a doença Do esquecimento Você Peço a Deus E eu Que quer vir Para não esquecer Das coisas A cabeça Ficar esquecido das coisas Saber de nada É um tipo de doença Sabe Pois é Essa doença ai Não tem remédio não Não tem remédio não Não tem remédio Vai 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 Até morrer É Agora Você quer ser velho Você sabe das coisas Não tem problema na cabeça Você Você Vai bem Mas você esquece Ele não sabe de nada Pois é Ele não sabe de nada É Ele não conhece nem eu Pois é Não Eu para curioso Ai Quem é esse homem Ai esse homem Ele é de São Paulo Com ele Sem saber quem é Se sair dele Ele não sabe quem é Pois é Quantos anos ele tem o fim Está no 90 Noventa Noventa Dia quatro de quatorze de abril Ele terão oito Noventa Oitenta e nove Oitenta e nove Se o ano que vem ele for vir Em abril Dia quatorze Ele faz noventa É né E eu não Eu sou um menino Pois é Eu vou fazer oitenta Eu vou fazer setenta e oito Dia quatro de abril Setenta e oito Setenta e oito Deus quiser Dia quatro de abril Só eu não morri O senhor Rufini E ontem foi quantas ferroadas que o senhor levou Só levei Só levei três Porque eu Correu Eu corri pro Leaceca E uma força na mão Lá perto do agudom de Fernando Eu caí com a força A força? A força caiu longe A força? E o cachorrinho ficou debaixo da mangueira lá A Nabeia comendo? Não, comendo não O cachorrinho ficou brumindo Sim E tinha lá três tamburetos Três tamburetos que ele desembultou Que ele plantou a roça né Eu fui derrubando os tamburetos Eu disse que pode botar E eu dei a segunda ele Na mangueira Né Descubre de mim Agora Descubre de mim Ó Aqui tá a sua exposição A mangueira tá limpinha O chão tá duro aí Se você quiser fazer um forró aí E beber aí Pode beber Eu tô dizendo Tu deu a ordem? Tá bom Oi? Deu a ordem? Deu a ordem Querer forró e beber aí Pode me chamar que eu vendo essa forró debaixo da mangueira E a Zabel? A Zabel não vai ser tirada Vai ser tirada Vai ser tirada Olha o turnão lá Era um bolo Não Um bolo é uma merda Eu vou me contar com Ela vai simbora Vai embora? Cuma Duvido Ó Eu encostei lá Aí Eu fui lá um dia Faz dia que eu fui né Aí escutei Dito zoando Uma vez Aí ele Aí rapaz Aí agora Tudo tá cheio Tá cheio de mel É na mangueira? Não, homem Não tem a minha cancela Tem Assim que eu sou da cancela Eu botei o pau lá Que era pesado, homem Eu paguei pra tirar ele Pra enterrar ele lá Na seca Eu não consegui só, homem É um morozão Agora o morozão Ele Eu pensei que ele não ia ficar ocado Ele ficou ocado Agora Eu quei minhas coisas para lá Eu me arrependi depois Que me queimei aquele pau Foi? Foi Ontem ele me matou É Aí tá cheio de abelha? Tá cheio de abelha Cheio de abelha e de mel Mas Eu vou mandar sete nezinhos Tirar Mandei eu? Não, sete nezinhos Não pode não Que é É na abelha da seca Ali ele tem que fazer Marroncar o bombom Fazer a fumaça Seca de vara né? Não A seca é deitada Ele faz a fumaça Ele faz a fumaça Aí Quando ele faz a fumaça Que tem a fumaça de demônio Ele vai Um Pega lá e outro Pega Aí puxa o pau Aí bota na fumaça Aí eu quero ver Ela não morrer É Aí eles tiram Eles vão simbora Não Ela mata tudo e é fumaça E é? Oxe, tu é doido? Aí eles tiram É o dinheiro que é Para lascar o pau Para lascar Para lascar Para dentro dos bandos Ele pode pegar o mesmo Vou dar só Seu Pedro, vamos ali para dentro de casa Sentar um pouquinho? Aí é agora É agora Não pode deixar Vai secar o tempo As coisas Vai secar Não pode botar fogo lá Não pode botar fogo lá Seca porque Incide a roça do Fernando Ela fica um patinho Incide a mim Incide a tudo Quinca de João Geno? É Nós não somos vizinhos Fernando e ele Minha vizinha Eu A roça da Baixa Quinca não tá caducando não? Tá não É a Baixa das Negra É a Baixa das Negra? É a Baixa das Negra Eu sei Não tá caducando naquele Trabalho na roça ainda Inimendado com João Domingo, né? É É É Inimendado com o padre Quinca E o Fernando É de Zelão, sabe? Oitarela É Oitarela Você O O Marilho Leó Marilho Leó O Marilho Leó O Marilho Leó É Agora Em junho agora Fez 6 anos que ele morreu 6 anos? Seiz anos Se Zé morreu Já morreu E Marilho Leó Marilho Leó Marilho Leó Marilho Leó Marilho Leó Levou uma queda Ele ficou toda quebrada Da queda E ela Ela velha porque Deus quer, mas velha doente Mas Caminha? Caminha, mas velha doente Maria de? De Leão, não sei mais pra nada A mulher de Zé Lão É, a vila de Zé Lão Seu Pedro, dê uma olhadinha aqui, vou tirar o retrato do senhor Seu Fim, pega essas duas latas, põe na mão, por favor, pra poder aparecer na foto aqui Isso, dê uma olhadinha aqui Seu Pedro, fique perto dele, dê uma olhadinha pra nós aqui, ó Isso E pertinho um do outro mesmo, não é dois, amigo, Reilo? É, nós chamamos amigo e... Amigo e não, por favor, deixe que saia Da rua Pronto, tirei o retrato dos dois, aqui vai sair no canal Não, vamos por favor Nós chamamos amigo e nunca batemos boca Não, não Olha a interação do São Vibora, pular É, tô vendo não que eu aviso da rua É, pô, eu tô vendo É, tô vendo, ó Eu, 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 meu aviso da rua Mas eu vou ficar bom quando morrer Morrer por10 Morrer por, morrer por Não ganhe deudar não Não ganhe deudar não Não ganhe deudar não Márido, jogando assim eu morrer eu morro é esse prazer Queé, que tem que morrer um dia E aí tem que tomar com medo É, onde tem que comer, te aduler ou vou fazer ooll Rapaz, eu não quero que você morra não Mas quer fazer o aniversário de cem anos. Não, eu quero fazer de setenta e oito. Em abril do ano que vem, se eu for vivo, tem uma coisa. Teve uma abril agora que eu não fiz porque eu estava doente, os problemas. Eu não fiz porque todo mundo era doente. E agora, no San João, eu perdi toda a festa. Os caroço saiu nele. Sarou o caroço? Está acabando de sarar aqui. E o outro aqui também está... Você quer ver? Não, mas eu já vi. Não, eu mostro. Você mesmo mostrou. Não, eu mostro. Você não é homem? Ah, estou. Vamos mostrar como é que está para você rir. Rapaz, eu tomei remédio. Mas você... Você mostrou a mulher, a doutora... Tu mostrou? Eu quero ver. Olha o outro caroço aqui, está vendo? A mulher... Está sarando, olha. A promotora viu? Viu. Viu o caroço. Não, a doutora é para isso mesmo. É? É. Mas não pegou, não. Não. Ela já parou assim bem de pertinho. Eu não queria pegar, não, que... Vocês famílios podem. Não percam que vocês vão me pegar, não. Não, não. Não. Aí, tem tudo escrito. É um bicho de lá, né? É um cara de chai. Mas... O senhor, o senhor deu assim? O final. Apare ainda. Eu vou passar a engenhariação por... Uma é a mulher que a barriga tá assim, e a outra é a outra que a barriga tá barriga. Eu vou passar com o primeiro, que biótico, tá? Agora, o senhor toma esse remédio, agora eu só digo uma coisa. Eu digo, passa o senhor. Tá, tá tendo as festas aí? Peça. Mas não toma uma dose de cerveja e nem de pinga. Eu digo, não, doce, eu não tomo, não. Tomou. Era duxo? Foi. Se se tomar, eu perdi do remédio. E é? Não, Deus me diga, quando sarar eu não vou tomar. E vou. Se um dia acontecer um forró, que eu for pro forró das idosas, aí eu posso tomar uma cervejinha um pouco. Maior eu não sei. Ah, eu sei, eu gosto, eu gosto. Eu vou dar as idosas. Ah, tu a mostrou sem seremonha. Sem seremonha. Não, eu não tenho esse negócio não. Doutor? Ó, o outro daqui. A outra doutora, o outro daqui. Ó, a doutora. Sim. O doutor, era o doutor, era homem. Eles podem deixar a casa. Disseria pra gente, ó. Manda eu descer? Fui. Eu não vou cortar, não. Por isso. Que aqui, essa parte aqui, ela tem o mesmo. Agora eu vou passar, a vez é pra cima, eu vou passar o primeiro. O outro, pro senhor. Ele vai sarar. E outro aqui também. E outro aqui. Sarou. Rapaz, eu não sei o que diabete não, minha vida. Aí, eu sarou. Eu fiquei, fiquei. Uma viada danada, sem beber bebida nenhuma. Aí, apareceu um coceiro aqui. E outro aqui. Aí, saiu. Eu acho que não tá lá. Menino também é coceiro. Mas tá, tá, tá. Mas tá assim, tá. É? É? É uma durecesca? Pô, não. Não. Não, não. É o trabalho dela. Assim, não é o senhor. É o meu trabalho. Aí, a senhora pode vir. Posso vir. É. Eu tô aqui pra isso aqui. Não posso vir. Não, não tá bom. Ó, isso aí, é. É uma coisa de respeito. É. É. O que o doutor vê, e a doutora da gente, ela não pode dizer pra ninguém. A mulher é homem. Aquele é o trabalho deles. É. É. Aquele ali tem respeito por isso. Se ele não dá o respeito, ela é mandada igual de seguido. É. Sim. manda? manda, o estado manda, o que vem lá do paciente não para dizer nada a ninguém o senhor Pedro nunca foi no médico para mostrar nada graças a Deus, boa fortuna eu digo, nunca entrei em um hospital, nunca você já entrou, entrou com os outros, com os outros doentes mas com os outros doentes não sei o Pedro, mas olha, todo homem tem que fazer o exame da próstata tem que fazer o exame da próstata eu já fiz duas vezes eu não fiz não eu vou levar o senhor para fazer lá em Serra Tolhada mas eu já tenho 88 anos aí é que tem que fazer que é para prevenir o problema da próstata para ver se tem alguma coisa, algum caroço agora o exame do ré agora é diferente é o toco, o toco isso aqui não, eu chamo o toco é, eu chamo o toco eu chamo o toco o senhor Pedro vai, não vai? eu vou levar o senhor, não é eu o senhor vai, mas eu eu tenho cirurgia não eu faço também é? eu faço eu vou levar pai e seu Pedro para fazer eu também não quero saber não, eu faço do toco não quero saber não tu não tem cirurgia, meu amor eu tiro a roupa aí e pronto eu posso fazer um exame do toco aí chamo o toco é o senhor Pedro é meio a fazer de que depois descobrir um câncer na próstata é qualquer um outro problema é e não deixa de ser homem não, senhor Pedro é homem do mesmo jeito é porque tem que é, como se diz, ver o que é que tem por dentro pode ser mulher é aquele ali é o trabalho deles e aquele é o responsabilidade é tá entendendo? e ele tem que trabalhar com respeito, né? com respeito com respeito aquele ali ele trabalha bem sério faz tudo se vai precisar um remedinho passa não faz anarquia não o que faz o que o doutor faz fica ali ali é o trabalho dele é o trabalho dele ele não pode fazer anarquia de ninguém não aquele ele vai mandado embora é é a filha manda embora o senhor o do estado é a coisa de respeito, Pedro é pois é e queremos mandar um abraço para todos os médicos urologistas e de todas as áreas, né? porque tem muito médico assistindo nós, viu pai? tem muito os médicos lá de Salgueiro é é daquelas clínicas tudo ali tudo assistindo nós doutor Joaquim, filho de Afonso é, doutor Joaquim os médicos também assistem nós, seu Pedro João Cô é, tá assistindo tá eles estão vendo no canal não não aí tem que ser respeitado vamos levar o senhor para o doutor Luiz Pinto de Serra Talhada Luiz Pinto médico-orologista é um médico bom ele é do dia que leva ele eu quero ele também pronto, eu vou marcar por dois eu vou marcar eu vou marcar por três eu também vou fazer, seu Pedro não, eu tenho vontade de fazer esses homens é para ver o que é que tem, né? eu vou dizer uma coisa eu quero toco eu tenho sinemunha não, eu não tenho não eu quero toco os homens meus do toco e é eu não quero exame de sangue não eu já fiz exame de sangue já fiz da posta de sangue não deu nada agora eu quero toco para saber como é que está o senhor urina bem? tudo certinho? urino bem é não sinto dor na urina de jeito nenhum agora tem que fazer mas eu quero fazer do toco é e continua sendo o homem do mesmo jeito? sem problema nenhum não tem nada assim, os homens aí o doutor doutor o doutor o doutor o Eduardo Landim diz que os homens certos da da pessoa que faz homens da placa abraço para doutor Eduardo Landim é o toco é ele diz que não sai do toco não não descobre nada é do toco o pai sabe quem eu vi semana passada? hã o filho de Luiz Monteiro Doutor Osto, delegado de polícia Mandou lembrança pra papai, viu? É, ele gosta de Deus Isso aí Eita Doutor Osto Monteiro Filho de Luiz Monteiro Tá aposentado já, graças a Deus 68 anos de idade 68 68 Um abraço também pra Gil Denô, gênero de Luiz Monteiro Não tem a palavra não É Também sempre manda um abraço pra papai, viu? Ah, manda um abraço pra Gil Denô Gil Denô, tô mandando Um abraço pra você, gente boa E Osto também, meu amigo Um alô pra Gil Denô E um alô pra Osto Meus amigos que trabalham em VDJ São gente boa com esse menino Isso, e manda um abraço pra Zé Lisboa Irmão dele também, lá em Petrolina Que é o dono da Construtora Venâncio Um abraço pra Luiz Boa É, Zé Venâncio Zé Venâncio, um abraço pra você Dono da Construtora Venâncio É, que você é irmão de Gil Denô, meu amigo É É Irmão E é isso aí São gente boa Eita Vamos, seu Pedro, se sentar um pouquinho Já tava em pé há muito tempo Tá cansado, seu Pedro? É, é Tá cansado? Ele aqui dos boas, que vem de chapéu Isso, vem de chapéu de couro, né pai? É Vem de chapéu de couro O pai de Gil Denô Desse outro, lá em Petrolina Ele vem de chapéu de couro O pai comprava E comprava a rede dele chapéu de couro Eu me lembro, Luiz Boa Então Luiz comprava? Comprava, mãe mais padre É O pai de Gil Denô Né Desse time de Gil Denô Era novinho Isso, Gil Denô é do segundo casamento É Ele casou duas vezes Isso, mas rapaz O pai conheceu mesmo Vai vir de chapéu e rede Tem uma banca lá Ali O pai, o senhor Eu tenho gravado tanta coisa com o senhor Que vai ficar um livro Coisa que eu não sabia Ali de feita cornelita Ali Que coisa boa Quem assistiu o canal Mamoeiro e o canal Popular Daqui a 20 anos, 30 anos Vai ter um livro escrito aqui, viu? Tudo contado história assim, ó Filmando É Vamos, vamos, vamos encerrar o programa? Vamos, que eu vou botar o resultado Vamos encerrar, né? Vamos encerrar Já fiz o programa mais Até o fim É Olha O senhor, pra mim Vai ter um senhor bom Por isso Que eu tô chegando à saúde, graças a Deus Desses caroços Agora Tem uma coisa Eu vou lhe dizer A verdade Não é ser mentira Um dia Quando tiver um forro das idosas Enverdejando Quando eu tiver bom Tem uma coisa Eu vou judiar as velhas Vai? Eu tô preparado pra judiar Chama eu também É Mas eu tenho perna boa Eu tenho braço bom E tenho corpo bom Agora o defeito tá na risa Mas não tem nada Eu enxergando um pouquinho Dá pra sujeitar a mulher E ela me sustentar Dança no tato mesmo É Não, eu tô vendo Eu não tô vendo bom Mas tô vendo pardo É É É o único lugar Mas como é que o senhor faz Quando pega a coroa? Pega a coroa Eu vou pegar ela E levar ela Aqui na traca Boa, seu Pedro Eita, e a lata tá aqui Pra nós bater a lata Rapaz, eu vou de água Agora é pra vocês terminarem Tá bom Seu Pedro, vamos sentar na sombra ali Um pouquinho, vamos Não, vamos embora Já vi, já vi você Vamos sentar um pouquinho ali Tomar mais um golo de café Hoje é dezenove, né? Dezenove e amanhã é vinte Aqui o canal que diz Até a data do dia, gente Dezenove de junho de dois mil e vinte e quatro Esse registro tá sendo feito? No dia vinte e três De seis, quando é? Vamos sentar um pouquinho Domingo Então, gente, lá no Jatobá A minha mãe foi nascida e criada lá Então, sempre foi conhecida por Teca de Cassiano Então, mas pega uma cadeira dessa Pra seu Pedro sentar um pouquinho aqui Só pra ele tomar uma foguinha nas pernas Senta aqui, seu Pedro, um pouquinho Senhora? Eles já terminaram Já? Terminamos com eles Agora é a hora da senhora mandar seus alô Bom, primeiro, antes dos alô Foi o que a senhora já fez hoje, dona Terezinha? Eu Já fiz cassé Já lavei os copos do cassé Já enchi ali de água Tô esperando Maria pra barrer a casa e pra saltar Muito bem E quem que vai ganhar o alô? Esse alô tão abençoado hoje Nesse dia tão bonito Ah, é muita gente É muita gente? É Ó, primeiramente Primeiramente eu vou mandar um alô pra Manuel E a família Lá em São Paulo Ele é de Garanhões e mora em São Paulo E pra Joaquim Rufino E pra Rodrigão e Francimar Lá no Borriteiro, São Paulo E um alô pra irmão Davi Irmã Rosa Paz de Deus, irmã Rosa Paz de Deus, irmão Davi Paz de Deus, irmão Benilso Lá em Goiabá Mato Grosso, né? Goiabá, Mato Grosso Agora tem uma família de gente que é muita gente Hum Vou mandar um alô também pra Ana Maria Ana Maria, manda áudio todo dia pra mim É, e pra mim também Pra Ana Maria Pra Rita Maria Vitória Maria Maria José O Zezinho O irmão dela A esposa dele, Cida E também pra Francisca A esposa dele Pra Wellison Pra Luana A esposa dele E o filhinho dele Luquinhas E pras vizinhas dela Ó, e Jorginho Falei com ela ontem Pra o filho dela Que é psicórdia Lá no Rio de Janeiro E um alô também pra Cláudia O Wilson O esposo dela E Aline E Alice As filhas dela Lá no Rio de Janeiro Pra Maria Augusta E a família E meu netinho Ian Lá no Rio de Janeiro Uhul Uhul E pra Jorge E Márcia Lá no Rio de Janeiro Ó, gente Ela não tem papel Escrito nas mãos não É tudo Sim É tudo decorado Né, mãe? É Ô, mãe Essa aliança aqui Me fala dessa aliança Foi pai que comprou ela Pra você noivar Não, aquele que comprou Tá guardado Aqui não cabe mais Meu dedo Essa não é do casal A aliança de manhã Ainda está guardada Ali, né, mãe? Tá 55 anos Tá bom Todo dia nós vamos mostrar ela No canal Tá bom E um alô também Pra Lúcia E o esposo dela Lá em Curitiba Paraná Um alô Pra Selmy Raimundinho Lá em Franco da Rocha Pra Aninha Matias Lá em Franco da Rocha Alô Aninha Matias Um alô pra Suzana Lá em Surubim Um alô pra Cláudia Lá em Jaboatão dos Guararapes E um alô também pra Maruício Lá em Jaboatão dos Guararapes Alô Maruício Em Jaboatão dos Guararapes E pra Edicletio Lá Edicletio Lá no Recife Ô, Vitória Vem cá Uhul Eita Que maravilha Que maravilha Tem muita gente aí Vitória Eu não vou filmar tu não Vem cá Bota um golinho de café Pro seu Pedro aí Por favor E um alô pra Cleide Em Caruaru E Marcinho O esposo dela E pra Cleide Silveira E Gabriel Lá em Belo Jardim E um alô pra Elza E... Não, o nome do marido dela Arlindo Lá no Jatobá Aquele de Sarola Que não perde um Arlindo Arlindo e Elza É Lá no Jatobá Eu sei o que é Gilmar em São Paulo Em Itabaté E Gilmar De Itabaté São Paulo Que lembrança Ó, o telefone da senhora Uhul Não para não, né? Sim, pra Cida No Senhor do Bonfim E Zé O esposo dela E pra Cida Lá em Marília E assim Lá em São Paulo Eita De Pernambuco De Pernambuco De Pernambuco Pode mostrar Tu, Vitória Ó, gente A Vitória É neta de Mãe É a caçula de Maria Vitória Tudo bem? Tudo bem E a bebezinha, tá bem? É bisneta De Dona Terezinha A bebezinha, gente É a bisnetinha De mamãe Né, mãe? A bebezinha de Ibiza A bebezinha de Ibiza Ela tá doente Eita, gente Um abraço a todos Já acabei de acordar E a gente já gravou aí Cinquenta e seis minutos De programa Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Lembramos que esse vídeo Eu nem sabia O que ia fazer Seu Pedro chegou aqui Ficou por aí Batendo papo Mas pai Eu estudei O jeito de pai Porque pai Tem dia que ele tá bom Pra gravar Tem dia que não tá Eu vi que pai Tava animado E a gente fez o vídeo Um abraço a todos Até o próximo vídeo